E agora sim vamos jogar aqui os incríveis do Disney Infinity. Vamos lá começar esta nova aventura. Aqui estamos nós, pessoal! Let's go! Ah, pois é! Mundo aberto! Pelo que parece este jogo, pelo que eu tinha ouvido antes de começar a jogar, este mundo é um mundo assim mais aberto. Ai, eu preciso de duas mãos para jogar, mas... Siga, mano! Siga para mais uma aventura! Let's go! E aqui acabamos a primeira vez que estive aqui a jogar os Incredibles. Agora já é um bocado tarde, portanto vou dormir. A menina continuo, mas este joguinho está muito fixe. Tem esta ilha, tem outra lá à frente que é dos super-heróis, com aquela estátua. Depois tem esta ilha aqui também e acho que ainda tinha mais alguma coisa. Já não me lembro. Muito fixe! Pessoal, estou aqui a salvar um macaco que fugiu do zoológico e ele pegou e está aqui a... What the hell? Normalmente os animais ficam aí no carro de maneira normal, tipo... Bem, olha, agora vai sair... É uma caca, estou a ver! Pronto, já acabei, mas está aqui a destruir tudo... E pronto pessoal, estou aqui eu a costurar aqui no GTA V. Já há bastante tempo que tenho jogado isto. Bastante tempo que é há cinco dias. Mas tem sido um bício, então eu vou ter que parar de jogar isto. Mas já, tem sido fixe. Este é o segundo server por causa que o primeiro foi o Wadaxunga que tinha um admin que se chamava Flamer, literalmente. Portanto, ainda faz mais sentido. Pronto, tinha um admin todo estúpido que gosta de abusar de poder, não é? Não tem nada a fazer da vida e eu só queria vir para aqui jogar um bocadinho e divertir-me. Mas não, pronto, tirou-me de um cérebro por causa disso. E aí é. É isso. Vai passar aqui algumas imagens de algumas cenas que eu fui tirando fotos no outro server. Que, pronto, fica aqui registado, já que passou já um ano e meio, mas era no MineRP. Infelizmente, porque tinha muita gente fixe lá. Mas pronto, agora mudei para este que é o AtlanticRP. E pronto, estou aqui a jogar um bocadinho, mas não é um jogo que... Não é só trabalhar, 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 principalmente neste, graças. Não estou a curtir tanto. Mas pronto, agora esta vai ser a última série que vou fazer de trabalho. Já tenho bastante dinheirinho para mais carritos e cinitas assim. E pronto, vou-me divertir de vez em quando, mas já não vou jogar tanto. Porque, já, um bocadinho seca. Antes já era médico, eu era fixe no outro. Que era uma da fácil ser médico. Depois de muito tempo, como há dois dias estive a... Eu vi o filme do Super Mario Bros. The Movie. Foi brutal. Então agora voltei a jogar ontem e hoje aqui o Super Mario Odyssey. E what the hell? Novo mapa, man. E tem The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon. Como o Digena Moulin, olha. Eu nunca vi para aqui. Rabbit Ridge. E tem Dark Side e Darkest Side of the Moon. São dois mapas novos. What the fuck? Holy shit. Eu aqui um doutor com óculos. Eu vesti-me de doutor por causa que, já, no GTA RP eu ando a seguir ando a doutor já ao tempo. Mas por acaso agora comecei-me a fartar um bocadinho. E é bom voltar aqui as consolas fogo. Isto é que são mesmo jogos de qualidade. Estou aqui a sacar jogos da Nintendo Switch e fui fazer umas pesquisas porque eu achava isto muito estranho da Switch não ter igual a PS4. A cena de desconectar o comando enquanto estás a fazer os downloads. Como podem ver, finalmente descobri. Está aqui o botãozinho verde. Ele ia dizer o ProController, não é? Afinal, a coisa mais básica sempre, depois de tantos anos que eu nunca soube como fazer isto, é clicar este botãozinho pequenino aqui. Espera, acho que não cliquei. Vou clicar. Pronto. Desconectou. Ali vai desconectar em baixo do lado esquerdo. E agora, se quero voltar, clico num botão e já está. Ah, está outra vez. Well. Estou aqui a sacar estes joguinhos porque jogos grátis, assim na Switch, é sempre bom ter. Saquei aqui o Pokémon Home porque pode dar jeito um dia, não sei, porque eu para já não uso. Puzzle Galaxy, que é puzzles, mas pronto, é mesmo assim saquei. Um pouco simples, mas pronto, ocupa pouco espaço. E pode se tornar um jogo raro um dia, né? Por depois desaparecer da história e assim. Yu-Gi-Oh! Master Duel, este jogo também é 100% grátis. Guardian Tales, eu acho que este aqui é bué fixe, mas acho que é o tal que eu saquei, mas só dá para jogar conectado à internet. Portanto, é um jogo que um dia vai mesmo desaparecer, infelizmente. Mas parece fixe, portanto eu vou ao menos experimentar. Exceed, é um jogo grátis assim de puzzle, sei lá, tipo assim uns coisinhos, estão a ver. Zagon of Trey Racers, também me parecem engraçado assim de corridas. E, yeah, é esses que eu saquei agora, mas eu tenho praticamente todos os jogos que são, menos uns de pinball e coisas assim. Eu tenho quase todos os que são grátis. Opus Castle, o Machinica Museum, que esse é tipo puzzle solving, ou é fixe assim, objetos. Saber Protocol Prologue, Jump Rope Challenge, é uma grande coisa, mas pronto. Island Saber, Lost Lands, Dark of the Lord e o Tricky Doors. Estes dois jogos são bué da fixe, que é tipo de pain and click, é muito interessante. Galaxy, já é um daqueles jogos que desapareceu digitais, mas só dá para jogar online e é por isso que agora já não tenho este jogo. Mas pronto, ainda não apaguei aqui o ficheiro. Kitten Squad, Pokémon Quest, Super Kirby Clash, é basicamente um demo, entre aspas, porque só pode jogar uma parte do jogo, mas é bastante até. Prime World Defenders, este aqui eu comprei, comprei, alguns comprei, mas pronto. Sky Children of the Light, Pokémon Café Remix, Capcom Arcade Stadium, Retro Grade Arena, Fallout Shelter, Turbo Shot, Asphalt 9, Crush Crush, Cover Fire, e é isso. Esses todos que eu disse agora, são completamente gratis na Switch. Até são bastantes joguinhos. E bastante interessantes até, muitos deles. Portanto é isso pessoal, é uma coisa muito básica, desconectar um com o mano, mas pronto, finalmente descobri. Bem pessoal, infelizmente este jogo, o Trey Racers, eu agora meti mesmo offline na Switch, sem internet, e a única coisa que dá para jogar é o tutorial. Portanto, já, muito podre. Não curti. Então vou ter que apagar este joguinho, infelizmente. Porque, já, é só online, eu não vou estar a jogar isto com nenhum online, era mesmo só para guardar mais um joguinho para a Switch. Então, este foi R.I.P. Pessoal, isto parece-me um bocado abusivo, mas pronto, eu estou aqui, já no terceiro nível, Dark Side of the Moon. Man, quatro bosses seguidos e provavelmente depois um último boss. Por favor, dei-me um save. É que isto não tem saves, man? Estou no terceiro boss, tenho duas vidas e tive que repetir várias vezes os dois primeiros para conseguir matar os dois ao mesmo tempo. Fogo. Vamos lá, faltam dois, what the hell. Ok, já está o terceiro, não sei se deu para ver. Fogo, falta um e só tenho uma vida, man. Se eu perco agora e tenho que recomeçar tudo de novo. É que isto para aprender como é que um inimigo funciona. Talvez eles são os mesmos que eu já tinha derrotado antes. Só que eu, como já joguei o Super Mario Odyssey há tanto tempo, não me lembro. Ah pá, isto agora, testar o próximo inimigo vai ser o que vai ser, olha. Vou perder. Consegui, pessoal. Ok, ao menos não perdi, olha lá. Mantenho os quatro à primeira. Fogo, agora, por favor, dei-me um savezinho. Por favor. Apera-se em caminho. Ai. Se não me dão um save, eu vou ficar mesmo trigger, descanso. Estou com tanto medo. Mas olha, está livre o coração. Um coração. Nem sequer me pôs três corações. É só isso que eu vou ter agora para lutar contra o vosso final? Ok. Ok, pessoal, conseguimos a primeira. Perdi mesmo assim mais uma vidinha. Ainda bem que deram uma extra. Pá, já, consegui. Fogo, finalmente. Que assim não tive que recomeçar tudo. Que isto estava a ficar um bocadinho de Dark Souls. Tipo, recomeçar tudo desde o início. Estou a foco. Veneire-me que eu agora ganhei o fato do rei. Ah, é muito fácil assim. Que legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.